Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, 3 de outubro, mais um dia está aí diante de nós, o Senhor nos concedendo esse dia porque Ele é misericordioso, então nós vamos agradecer ao Senhor e pedir que cuide de nós em mais este dia e sabemos que assim Ele estará fazendo porque o nosso Deus é abençoador, é cuidador. E a palavra de hoje, vamos seguir a leitura do julgamento de Jesus perante Pilatos, vamos continuar de onde nós paramos ontem, Mateus 27, a partir do verso 15. Ora, por ocasião da festa, acostumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barbás, estando, pois o povo reunido perguntou-lhe, Pilatos, A quem quereis que eu vos solte? A Barbás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado, ou seja, sabia que Jesus foi entregue não porque Ele era de fato um inimigo de Roma, uma ameaça a Roma, mas porque os sacerdotes, todos esses tinham, sim, inveja de Jesus. E como Pilatos já não aturava muito esses sacerdotes, não gostava muito deles, começa a colocar empecilhos e também porque ele se admirou com Jesus. E teve outra ocasião aqui, além disso, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer, ele não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então a mulher de Pilatos, provavelmente já tinha ouvido Jesus ensinar e até sonhou com ele, dizendo para Pilatos, olha, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais cerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barbás e fizesse morrer Jesus. Amanhã nós vamos continuar essa leitura tremenda, mas que nós escolhemos Jesus. Escolher Barbás é preferir ficar no mundo. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quinta. Pai, mais um dia está diante de nós. Mais um dia que o Senhor provê segundo a tua imensa misericórdia. Que seja mais um dia de vitória e de conquista. Nós te amamos e te adoramos, ó Pai. Obrigado, Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus eu orei e amanhã a gente continua aqui o julgamento de Jesus. E hoje à noite teremos ainda a reflexão da noite. A paz!